Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos, bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá certo? Bom, galera, a gente vai falar sobre a Lucinha Rocha, né? É uma pessoa maravilhosa, uma mulher humilde e simples, né? Inclusive, ela comprou a chácara de Williams Oliveira, comprou mais um terreno, né? Meus parabéns, né? A nossa amiga Lucinha Rocha. E cada vez sucesso, mais sucesso, porque ela é uma pessoa simples, humilde, né? Nos seus vídeos da Azalela explicando tudo direitinho, o dia-a-dia da Lucinha Rocha, né? Onde ela faz a sua receita de bolo, tem seus tutoriais de como arear as panelas e como deixar o fogão limpinho, né? Sempre os vídeos dela são muito bacanas, os vídeos variados, né? Inclusive, a Vânia dos Salgados divulgou ela também, né? Uma pessoa humilde, né? A Vânia dos Salgados também é a Madu Prado, né? Chegou a divulgar a Lucinha Rocha, né? E também, galera, o canal da Madu Prado, né? É muito bom, tá certo? Inclusive, ela traz vídeos de Raiz Isabel, né? Algumas coisas, a gente teve uma divisença antigamente, né? Por conta de umas... Às vezes a pessoa manda as informações, galera, e às vezes passa as informações erradas, né? E às vezes a gente se precipita, né? E às vezes a gente fala o que talvez não seja a verdade dos fatos, né? Talvez não sejam as verdades dos fatos que... Às vezes tem informante, galera, né? Que passa, às vezes, as coisas erradas, né? E às vezes a gente erra também e traz, né? Por conta de algumas informações erradas, né? Mas o canal da Madu Prado é um canal muito bom, né? Muito bom. Inclusive, a Madu Prado também elogiou a Lucinha Rocha. A Lucinha Rocha também elogiou a Madu Prado, né? E é um canal muito bacana, né? E que Deus abençoe a Madu Prado, né? Que cada vez mais ela cresça, que está crescendo, graças a Deus, né? Quem não conhece o canal da Madu Prado, tá certo? Eu vou deixar o arroba, vou deixar na descrição do vídeo. Também vou deixar na descrição do vídeo o canal da Lucinha Rocha também. Uma pessoa simples, uma pessoa maravilhosa, né? De muito sucesso, né? Agora está crescendo cada vez mais, né? A Madu Prado também cada vez mais está crescendo, né? E a Lucinha Rocha, ela dando explicação ali naquela simplicidade, naquela humildade da Lucinha Rocha. Inclusive, eu mandei um comentário no canal dela. Ela respondeu, né? Muito atenciosa com seus inscritos, atenciosa também com as pessoas maravilhosas. Inclusive, ela disse que gosta de senhoras, gosta de senhores e gosta de crianças, né? Que eu também concordo, né? Quem maltrata criança, quem maltrata as pessoas mais de idade, né? Eu acho que tem que morfar na cadeia, né? Pessoas que maltratam senhores, senhoras e criancinhas. Tem que morfar na cadeia. Concordo plenamente com a nossa querida Lucinha Rocha, né? E sucesso no canal dela. Vai se praudir cada vez mais, que nem fala o Tiringa. Vai se praudir para o mundo inteiro, né? Que nem fala o Lopim. E espero mais conteúdos da Lucinha Rocha, tutoriais, vídeos diversos, né? Porque ela tem todo o talento para crescer mais, cada vez mais no YouTube, né? E em todas as redes sociais, né? Porque ela é uma pessoa bacana, uma pessoa maravilhosa. Vocês gostam, galera, do canal Lucinha Rocha? Deixa nos comentários abaixo, tá certo? Se vocês gostam também do canal da Amado Prado, deixa aí nos comentários abaixo, que é importantíssimo a sua opinião para a gente interagir junto, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E sucesso, Amado Prado, e sucesso à Lucinha Rocha, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado. Valeu aquele abraço. Tchau. 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 Obrigado.